Esta noite E deixa te esquecer Quem me dera Ter tua boca a sorrir Quem me dera Novamente contigo viver Quanto mais o tempo passa Mais te quero Ainda ei De adormecer Nos braços teus Oh querida Tu és tudo em minha vida Anjo divino Criatura Dos sonhos meus Contigo Tive momentos de prazer E nunca mais De esquecer O teu beijo Tão ardente Eu vivo Nesta ansiedade louca De beijar a tua boca E amar-te novamente De beijar a tua boca E nunca mais o que eu vou Tive a tua boca E nunca mais o que eu vou Tive a tua boca Contigo 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 Tive momentos de prazer E nunca mais Sem esquecer E nunca mais o que eu vou Tive a tua boca E nunca mais o que eu vou Tive a tua boca 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 Tive a tua boca